A maior regra do YouTube, a maior fórmula do YouTube em 2018 pra você fazer sucesso, pra você ganhar inscritos, pra você viralizar a maior regra, o maior segredo é ser o maior imbecil possível, o maior retardado o maior idiota, fazer as maiores asneiras, as maiores babaquices porque mongolice, retardadice, é coisa idiota, é coisa de mongoloide que faz sucesso coisa assim, sem sentido, conteúdo vazio, conteúdo inútil, fútil é isso que faz sucesso, é isso que move o YouTube os maiores canais, não tem nada a ver com educação, entretenimento entretenimento mais voltado pra educação, cultura, aprendizado, informação é não, quanto mais imbecil o conteúdo, o maior sucesso você vai ter então os canais mais sérios, mais educativos, ficam 1 milhão de inscritos no máximo, 500 mil inscritos e os canais babacas, os canais idiotas, 10 milhões de inscritos 20 milhões de inscritos, ou se você quiser fazer funk, clipe de funk, produzir conteúdo pra funk, aí sim que você vai bombar